Olha, uma coisa que a gente aprende com o tempo, e tem que aprender mesmo, é pensar bastante antes de falar. Então eu quero aproveitar esta sexta-feira, desejar que você que esteja nos assistindo agora, seja protegido e abençoado por Deus. Porque a vida é assim, alguns dizem que é muito difícil, alguns desistem, mas graças a Deus a maioria vai à luta. A gente precisa disso, é desafios diários, eu sei bem disso, e graças a Deus a gente pede proteção, saúde, porque sem saúde você não faz absolutamente nada, então eu desejo para você uma sexta-feira abençoada. Seja lá quem você for, onde quer que você esteja, um grande abraço aqui do amigo Edson Xavier, origirinho do rádio.